aí pessoal almoço aqui fora hoje aí ó o peixinho frito assadinho aqui ó a carne assada ó a garota que não feijãozinho que da hora ou cadê a maionese ou aí gente a maionezinha aqui aí que mandioquinha não sei que nem riscador de embora mais não e aí gente arrozinho aqui ó feijãozinho carne assada aí sexta-feira né gente peixe aqui galera aqui toda reunida aqui hoje aqui tomando café uma escola lá ó olha aqui outra bandinha de peixe ali hoje nós tá revoltado eu quero almoçar fora hoje aí eu coloquei a mesa aqui no quintal aqui aí ó top né olha esse peixinho aqui ó só ouro em aí ó é isso aí gente almoçar logo nos mosquitos não deixa não sabe na roça é assim né abre lá para os mosquitos aí quem gosta tomar um eu mesmo não gosto não parei porque eles tem muito tempo graças a deus uma carninha não carne não parei não é isso aí galera leva nosso canal deixa seu like ajuda nós aí beleza bom e aí e aí e aí